E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem para você ver o que você acha. Vem, senhorita. Boa noite, ciborgue. Boa noite, ciborgue. Boa noite, ciborgue. Como que você foi parar aí dentro, Juju, minha fia? O que você estava fazendo aí, Juju? Chupa essa, tchau, querida. Sem lega a história é diferente, viu, fi? Sem lega a história é um pouquinho diferente, viu? Nossa, que corte na roda do tchau, querida Eu não vou soltar você não, Juju Você me judiou muito hoje Eu vou morrer Nem que seja pra eu morrer, você vai morrer junto Não, englobei ela Sacanagem de nada, ela me judiou Acabou com a minha alegria aqui Olha esse cara tudo tentando ajudar ela Você não vai sair daí viva não, Juju Nossa, eu joguei demais, velho Você viu esse corte, Dani? Não Nossa senhora, meu Que corte que a tia querida levou De quem? Meu? De novo, vai estar apanhando assim hoje Hoje eu estou meio liso, né? Aí sim, o celular acabou batendo Vou botar aqui Deu mesmo, Juju Você me deu sorte mesmo Geralmente, ó Posso acertar um corte desse Eu não acerto Simplesmente eu não acerto Tem a prazo de selar E aí Vamos lá.